A nova turma do programa participou da aula inaugural realizada no auditório da Fundação Luiz Eduardo Magalhães no CAB. Os jovens vão passar os próximos dois anos desenvolvendo habilidades e se qualificando profissionalmente em empresas públicas. O governador Rui Costa e a primeira dama e presidente das voluntárias sociais Aline Peixoto estavam presentes na aula onde Rui aproveitou para anunciar novidades. Eu quero lançar ainda nesse primeiro semestre um outro programa importante, complementar a esse, eu diria, que é o programa do primeiro estágio, onde eu quero lançar um programa que todos os alunos de cursos profissionalizantes da rede estadual possam ter um estágio garantido quando concluir esse curso, ter um conversado com os empresários e a receptividade é ótima. Criado em 2008, o programa Jovem Aprendiz é uma parceria entre a Secretaria Estadual de Administração e os voluntários sociais da Bahia que apostaram no programa de qualificação. É bom destacar que tem um aspecto de mérito para o ingresso do programa, porque é uma seleção pública que a SAEV com as voluntárias sociais faz, que são provas, onde esses jovens vão compor um banco de aprendizes e a partir daí, na medida que as empresas estão firmando os convênios, eles passam a exercer essa vivência dentro da organização. É uma experiência de dois anos e tem sido extremamente exitosa. A avaliação dos parceiros é muito no sentido da qualidade desses aprendizes, o quanto eles têm contribuído para um melhor desempenho da própria organização. O Jovem Aprendiz é um projeto de inclusão social muito importante para esses jovens aprendizes, que é a oportunidade do primeiro emprego e a oportunidade deles ingressarem no mercado de trabalho com toda a qualificação necessária. Na primeira aula, os estudantes estavam acompanhados de familiares e animados com o início da experiência profissional. A expectativa é de ansiedade. Aí fui mandada lá para a empresa lá no retiro, estava sendo legal. Fiquei muito feliz, fiquei na expectativa, na ansiedade. Agora ela está realizando um sonho, praticamente.